Não vai haver aquela celebração campal, né, com um grande número de pessoas, que é o costume, né? Ali na Praça Zé Bonifácio, ali na Praça Zé Bonifácio, em frente à Catedral, não vai haver, então? É, não vai haver essa celebração na praça, né? Vai haver a celebração dentro da Catedral, com número reduzido, mas com transmissão, né? Sim. Para que todos possam acompanhar. Ah, ótimo. E da mesma forma, sim. Agora, D. Tavis, depois, no dia 8, por exemplo, tem a renovação da consagração, normalmente, tradicionalmente, no Paço Municipal e na Praça Mauá. O que vai acontecer neste ano, em relação à questão da renovação da consagração? Vamos fazer da mesma forma que fizemos no ano passado, né? É, terminada a missa na Catedral, nós vamos sair em carreata, né, com a imagem de Nossa Senhora. E vamos nos encaminhando ali para o Paço Municipal, justamente, né? Sim. E ali haverá a oração de consagração da cidade, a Nossa Senhora do Monte Serrat, tradicional consagração. Então, naturalmente, haverá um pequeno grupo de pessoas, ano passado também havia, mas sem aglomeração, não é possível. Aham, claro. Haver muitas pessoas, porque estamos em tempo de pandemia, né? Precisamos ter todos os cuidados. Sem dúvida. Especialmente ali, as pessoas poderão acompanhar também, as pessoas irão de carro, né? Então, estarão acompanhando, as que estiverem mais próximas aí também verão esse momento. Ou então, pela transmissão também de rádio e de TV. Em seguida, continua, né, no dia da festa, uma acarreata pela cidade, passando por vários lugares, passando à frente de vários hospitais e Ucas também, né? Justamente para manifestar esse sentido de oração, esse sentido de confiança no Senhor, esse colocar nas mãos de Deus e pedindo intercessão, ajuda de Nossa Senhora pelos doentes, daqueles que estão sofrendo tanto, e especialmente para que nós sejamos protegidos e nos livremos dessa pandemia, né? O quanto antes, que está sendo tão prolongado, né? Sim, de ver. E depois dessa carreata, então a carreata termina exatamente na subida do Monte Serrat? Justamente. Então, normalmente, quando a gente, em tempos normais, a gente faz a caminhada. E depois sobe as escadarias, né, com o povo, tudo subindo as escadarias e com a imagem de Nossa Senhora. O ano passado não foi assim. E esse ano também não poderá ser assim. Então, terminada, a carreata termina, então, também aí aos pés do monte, no início da escadaria, né? E aí, então, se encerra a carreata e o povo, então, deve retornar para as suas casas. E a imagem, assim como na descida, ela estará levada no bonde funicular, né? Até o alto do Monte Serrat, né? Para a volta da imagem lá para o santuário. E aí, então, vamos lá.